A gente queria muito que alguém tivesse avisado a gente sobre isso antes da gente ir para o Pantanal. A gente teve que correr para o nosso quarto para se proteger. Piranhas, jacarés, esse tipo de coisa. Tem medo de pisar em alguma coisa, sabe? Realmente dá medo, então. Mas a gente tem que ser sincero com vocês. Se aparecer a onça, um lugar no nosso rosto, no nosso corpo, vocês viram as onças? E a gente se deu mal. Voltaríamos para o Pantanal? E a nossa resposta é... Pantanal, conhecido como Coração Selvagem do Brasil. Dono de uma das maiores áreas alagadas do planeta. Cheia de vida, aventura, biodiversidade. E o destino final da nossa viagem pelo Mato Grosso do Sul. Hoje, vamos conversar sobre as nossas percepções sobre esse destino. Será que o Pantanal é realmente tudo isso que dizem? Será que encontramos as onças e os jacarés assim, andando pelas ruas? Vamos descobrir agora. Fizemos um tour saindo do Paraná com destino ao Pantanal. Conhecemos lugares incríveis pelo Mato Grosso do Sul. E tudo isso vocês podem acompanhar pelos nossos vídeos. Vamos deixar o link da série completa aí na descrição, para vocês verem depois. E agora, bora para o que interessa. Onde fica o Pantanal? O Pantanal é uma região. Ele se estende por alguns estados aqui do Brasil e também alguns países vizinhos. Nós conhecemos especificamente o Pantanal do Mato Grosso do Sul, que fica na região centro-oeste do Brasil. Muitas pessoas visitam o Pantanal todos os anos. E, na nossa experiência, quando a gente foi para lá, a gente se surpreendeu. Porque 90% dos turistas eram pessoas de fora, de outros países. Tinham dinamarqueses, alemães, suíços, franceses. Então, foi muito legal ter essa convivência com pessoas de outros lugares. Pena que o nosso inglês não é, assim, tão bom. Então, a gente conseguiu trocar só algumas palavras com o pessoal. Mas, se você gosta, né, de ter essa troca com pessoas de outros lugares, o Pantanal é um lugar muito legal para vocês poderem fazer essas trocas aí. Antes de continuar, um aviso importante para vocês. O vídeo realmente é longo, porque ele está recheado de dicas e experiências nossas. Mas, ele está dividido em capítulos. Então, você pode aí pular, se você tiver com pressa, para a parte que mais te interessa. Ou, assiste ele completo e não perde nenhuma dica importante para a sua viagem ao Pantanal. O que é mais procurado no Pantanal? Por que as pessoas querem ir para o Pantanal? O Pantanal é um lugar maravilhoso, cheio de biodiversidade. E, eu acho que o que mais atrai os turistas é essa questão. O contato com a natureza, a biodiversidade, os passeios ao ar livre. Basicamente, é o que mais atrai os turistas. É por isso que a gente busca pelas viagens ao Pantanal. Tem muita questão das pescas também, que é um tipo de turismo, né. Então, basicamente, a vida da natureza, a natureza em si, é o principal atrativo. Quando a gente chegou lá, a gente perguntou e viu que tinha muitas pessoas de fora. A gente perguntou para algumas delas, para essas pessoas, esses estrangeiros, por que que eles procuraram o Pantanal? E a maioria deles responderam que era para ver o jaguar. Que jaguar, né, traduzindo, são as nossas onças. Então, a maior parte deles vem para o Pantanal curtir a natureza, mas também esperando ver as onças. Inclusive, a gente tem aqui no canal um vídeo sobre a nossa caça às onças, né. Caça no sentido bonzinho da palavra. Vou deixar o card aqui em cima, depois vocês dão uma olhadinha lá para ver se nós realmente encontramos essas onças. Quantos dias seria o ideal para ficar no Pantanal? Nós ficamos três dias. Eu indicaria que vocês ficassem de três a cinco dias nessa sua primeira vez no Pantanal. Para quê? Para que vocês pudessem tirar a prova real e identificar se o Pantanal é um destino que vale a pena para vocês. Se você se identifica com o turismo que é praticado no Pantanal. Se vocês gostam de fato do que ele oferece. Tirando essa prova real, vocês podem definir no futuro se vocês voltariam ou não voltariam para o Pantanal. Porque de três a cinco dias é impossível você conhecer toda uma região. E a gente está falando de uma região ampla, né. Porque o Pantanal, como eu falei no começo do vídeo para vocês, não é um único lugar, né. É uma região. Então, tira a prova real e depois vocês voltam com mais tempo para ver exatamente o que vocês gostam do Pantanal. O Pantanal, ele oferece vários tipos de turismo. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas, acho importante tirar uma primeira vez aí para conhecer de fato. E, no final do vídeo, a gente vai contar para vocês se a gente voltaria ou não voltaria para o Pantanal. Assiste até o final para vocês verem essa nossa perspectiva. Como o Pantanal oferece inúmeros tipos de turismo, tem o turismo de pesca, de contemplação, de aventuras, passeios de barco, safari, observação de animais. Enfim, são várias coisas. Além disso tudo, as experiências pantaneiras, no sentido dos cowboys que tocavam o gado. Enfim, tem uma diversidade de produtos turísticos e todos eles demandam tempo. Eu acredito que seria importante vocês colocarem no roteiro de vocês alguns períodos ou dias de descanso. Então, por exemplo, você vai fazer um passeio de barco, uma flutuação no rio, um safari. Eles levam tempo. São atividades que você anda, faz trilhas, enfim. Então, é bom que, por exemplo, vou fazer um passeio de manhã, de tarde eu descanso um pouquinho. Ou ao contrário. Isso eu estou dizendo para vocês a nossa perspectiva. A gente não gosta de fazer nenhum tipo de atividade muito corrido e muito cansado. Então, mas se você tem pique para pôr no passeio de tarde, uma hora do almoço, um de tarde, um de noite, fique à vontade. É uma dica nossa. Nossa, como chegar até o Pantanal e como se locomover lá dentro? O primeiro subtópico que a gente vai falar aqui é para quem está querendo ir de carro ou de motorvão. Se você está querendo ir por terra, nós gostamos das estradas. Não achamos nada fora do comum, de estradas difíceis. Isso eu estou falando das estradas pavimentadas. Nós saímos daqui do Paraná e fomos atravessando todo o Mato Grosso do Sul até chegar na região do Pantanal. E a gente não teve maiores dificuldades, não. Chegando no Pantanal, vocês terão que enfrentar algumas estradas de terra. Por quê? Geralmente as pousadas, hotéis, atividades turísticas, elas são nessas áreas rurais. Então, ainda vai um percurso de terra até você chegar no seu destino. Nós pegamos essas estradas, andamos bastante e também não foi nada impossível. As estradas estavam boas. O que a gente pegou de mais diferente, assim, foram as pontes. Porque existem as épocas de cheias no Pantanal, então precisam ter essas pontes mais elevadas e são pontes de madeira. Dá um pouquinho de medo a primeira vez que a gente passa, porque elas não têm nenhuma contenção, né? É aberto. Mas, assim, elas são super fortes, passam caminhões de toneladas em cima, então tá tudo bem. A gente ficou com medo de pôr o nosso motorhome, mas no final deu tudo certo. Um pontinho de atenção é, nós não pegamos épocas de chuva. Então, talvez em épocas de chuva, as estradas de terra podem ficar um pouquinho mais difíceis. Mas, a gente não tem essa vivência pra eu dividir com vocês. É só um pontinho de atenção. Uma outra sugestão que a gente faz pra vocês é que vocês levem, na sua viagem, água e algum tipo de comida. Por quê? Diferente aqui da nossa região, que a gente vai, anda um pouquinho, já tem uma cidade, anda outro pouquinho, tem outra cidade. No Mato Grosso do Sul, pelos caminhos que nós fizemos, não era assim. Demorava um pouquinho pra você chegar de cidade a cidade. Então, é bom pra você não passar nenhum tipo de apuro. Você ter, né, uma garrafinha de água aí, uma comida. E manter sempre o carro ou o motorhome abastecidos, tá? Porque você pode, pode pegar uma estrada um pouco mais longa. Principalmente as estradas de terra. Então, antes de ir pros seus pontos turísticos, abasteça em alguma cidadezinha. Porque é importante pra você não passar nenhum tipo de perrengue. Não tô dizendo que o Mato Grosso do Sul não tem esses pontos de apoio. Tem. Mas as estradas são um pouquinho mais longas. Então, é só pra vocês garantirem mesmo e não passar nenhum tipo de dificuldade. Isa, não quero ir de carro e não quero ir de motorhome. Quero ir de avião. Pra você que quer ir pro Pantanal de avião, existem três possibilidades mais viáveis. A primeira delas é o aeroporto de Corumbá. Eu fiz algumas pesquisas de preços. E pelo que eu pesquisei e encontrei na internet, o aeroporto de Corumbá, ele não é um aeroporto tão comercial. Então, eu tive muita dificuldade de encontrar datas de passagem. E a que eu encontrei foi de 5 mil reais pra vocês saírem de São Paulo e ir até o aeroporto de Corumbá. Eu acredito que o aeroporto de Corumbá seja pra voos um pouco mais específicos, jatinhos e não tem essa proposta super comercial. Agora, vocês têm mais duas opções. A segunda opção pra quem quer ir para o Pantanal de avião é sair de São Paulo e ir até o aeroporto de Campo Grande. Campo Grande é a capital do Mato Grosso do Sul. E lá, sim, o aeroporto já é bastante comercial. Você encontra passagens em várias datas. E o valor que eu encontrei de ida e volta para o começo de dezembro de 2024 foi uma média de 671 reais a passagem. E a terceira opção de aeroporto que vocês têm para chegar até o Pantanal é o aeroporto de Bonito. Então, eu também cotei saindo de São Paulo até o aeroporto de Bonito nas mesmas épocas, dezembro de 2024. E a passagem até lá custa ida e volta já inclusos em torno de 1.062 reais. Foi o que eu encontrei. Lembrando que todos os valores que eu falar nesse vídeo, inclusive os de passagem, eles são médias. Esses valores podem mudar a qualquer momento, ok? Lembrando que esse vídeo está sendo gravado em 2024. Então, se você aí do futuro está vendo esse vídeo, tem que pesquisar tudo atualizadinho, ok? Vocês perceberam que desembarcando tanto em Bonito quanto em Campo Grande, vocês ainda não estão de fato no Pantanal. Ainda existe um caminho para que vocês cheguem lá, certo? Se vocês chegarem no aeroporto de Campo Grande, até vocês chegarem no Pantanal de fato, vocês podem levar aí de 3 a 6 horas de carro. Mas, Isa, por que de 3 a 6 horas? É uma diferença grande, né, entre esses dois números. Porque, gente, como eu falei para vocês no começo do vídeo, o Pantanal não é um único pontinho no mapa. Ele é uma região. Então, dependendo de onde você for, né, dependendo do seu destino final, você pode andar de 3 a 6 horas. Depende dessa distância. Agora, se você chegou no aeroporto de Bonito, vocês, para chegarem no Pantanal, ainda levarão em torno de 1 hora e meia a 4 horas de viagem. Nessa mesma perspectiva, de 1 hora e meia a 4 horas, tem uma diferença legal. Mas eu digo isso por quê? Porque se vocês olharem na região que é o Pantanal de fato, ela está próxima de Bonito. Mas, Bonito está próxima de uma pequena região do Pantanal. Subindo, ainda tem uma longa distância. Então, por isso que existe essa diferença de 1 hora e meia a 4 horas aí de viagem para vocês chegarem de fato até o Pantanal. Mas, Isa, e agora? Onde eu desembarco? No Campo Grande? Ou no aeroporto de Bonito? Eis a questão. Essa resposta depende. E ela depende justamente do seu destino final da viagem. Pensa aí comigo e anota alguns tópicos importantes para você conseguir diferenciar e saber em qual aeroporto chegar. Primeiro ponto a se anotar aí. A diferença dos valores de passagem para você chegar até o aeroporto de Campo Grande e até o aeroporto de Bonito. Lembrando que, geralmente, não é uma regra, mas é mais comum, que os preços das passagens até Bonito sejam mais caras do que as passagens até Campo Grande. Segundo ponto para se anotar aí na sua listinha. Distância entre Campo Grande até o seu destino final, distância de Bonito até o seu destino final. Terceiro ponto. Você aí gosta de dirigir? Por você estar tudo bem pegar um carro de Campo Grande até o Pantanal ou de Bonito até o Pantanal? Quarto ponto. Você está afim de alugar um carro, né? Porque tem gente que não está afim de ter essa burocracia e não está afim de ter trabalho. E quinto ponto. Quanto está o combustível durante esse período que você está fazendo as cotações aí da sua viagem? Antes de se desesperar com esses cinco tópicos que eu passei para vocês, lembrem-se que é muito comum que as pousadas e hotéis do Pantanal ofereçam esse trabalho de transfer. Assim que vocês fecharem o hotel e pousada, enfim, vocês perguntam se tem esse serviço a ser oferecido. Se você não gosta de dirigir, é o ideal um transfer. E se você está indo mesmo sem querer se preocupar em alugar um carro e ter esse trabalho de dirigir, o transfer é a melhor escolha. Não tem como a gente dizer para vocês o que compensa mais financeiramente. Por quê? A gente sabe que as passagens até Campo Grande são mais econômicas. Mas o bonito está mais perto do Pantanal também. Então vai depender de fato de onde é o seu destino final. Elencando esses cinco itens aí, vocês conseguem ter uma dimensão. Qual é a distância, se compensa alugar carros, se compensa pedir um transfer, quanto está a gasolina, se você quer ou não dirigir. Tudo isso aí vai ajudar vocês a definirem melhor como chegar até o Pantanal. Não se desespere. Algum jeitinho, vocês sempre vão dar, a gente sempre dá. E é de interesse, né, desses serviços de hotéis e pousadas que vocês tenham tudo isso de forma fácil. Então a gente ainda ficaria com o transfer se a gente fosse vir de avião. Uma observação que eu acho legal fazer para vocês é que muitas pessoas optam por chegar em bonito porque já fazem os dois passeios de uma vez só. Então chega em bonito, fica uns dias em bonito e depois tira aí uns três diazinhos para ir para o Pantanal. É muito comum que as pessoas façam isso porque eles estão próximos. Então a maior parte desses estrangeiros que estavam no Pantanal ou já tinham passado por bonito ou iriam depois do Pantanal para bonito. É muito comum isso, tá? Então se você quiser aproveitar e já dar uma conhecida em bonito também, a gente deixa essa dica. Já pega seu avião e vai direto para bonito. A gente passou por bonito e realmente é uma das melhores viagens que a gente já fez. Tem muitos vídeos falando de bonito. se vocês quiserem dar uma olhadinha aí, tá? A gente vai deixar aí nos comentários fixados aqui na descrição para vocês conhecerem também esse lugar que é incrível. Onde se hospedar no Pantanal? Pelas nossas experiências e pelas pesquisas que nós fizemos para construir esse vídeo para vocês, nós deduzimos o seguinte sobre as hospedagens no Pantanal. Lembram que eu contei para vocês que o Pantanal não é o único ponto. Ele é uma região. Por essa razão, as coisas ficam longe umas das outras. Principalmente porque o turismo mais forte no Pantanal é o turismo mais afastado das cidades. Turismo de aventura, turismo rural, turismo de natureza, certo? Então é muito comum que as hospedagens dentro do Pantanal já ofereçam não só as acomodações para vocês dormirem e passarem as noites, mas também a parte de alimentação e a parte turística de passeios também. Por quê? Ficaria inviável que o turista fosse para lá dormir e que tivesse que pegar a estrada e andar horas e horas e horas para fazer um passeio, horas e horas e horas para comer em outro lugar. Então eles geralmente já oferecem tudo isso no mesmo lugar. Hospedagem, alimentação e as experiências turísticas. Isso é uma regra? Não. Existem passeios aleatórios, desvinculados, de hospedagens e também pontos de alimentações que são independentes. Mas é algo comum. O turista já encontra um lugar para se hospedar que já oferece toda a parte de alimentação e já tem os combos de passeios também. Só para que fique bem claro, vamos fazer um comparativo com o bonito. Bonito, você pode se hospedar em qualquer lugar. Um lugar mais simples, um lugar mais caro, enfim. Os seus passeios não dependem do lugar que você está hospedado, nem a sua parte de alimentação. Você pode sair do seu hotel, da sua pousada e comer na cidade, comer no lugarzinho. Você pode sair do seu hotel e fazer um passeio mais longe. Então, não é vinculado, não é tudo vinculado. Já no Pantanal é comum, não é uma regra, mas é comum que tudo isso esteja atrelado ao seu ponto de hospedagem. Por essa razão, é muito importante que vocês encontrem um bom lugar para se hospedar, porque você já vai ter todos os serviços em um único lugar. Sabendo disso, como então eu defino qual lugar, qual o melhor lugar para que eu me hospede? Para você definir isso, pense o seguinte, qual é a finalidade? Qual é o seu objetivo indo para o Pantanal? Você está indo pescar? Você está querendo ter essa experiência da pesca? Você está querendo ir para encontrar os animais selvagens, ter esse contato com a natureza? Ou você está indo para o Pantanal para ter essa vivência pantaneira do pessoal que vivia as comitivas? Tudo isso vai te ajudar a definir melhor o seu ponto de hospedagem. Nós ficamos hospedados em dois lugares no Pantanal. O primeiro hotel era mais ligado a essa questão da vida selvagem, da natureza, era uma fazenda bem distante das cidades, a gente ficava ali de frente para um rio, os animais ficavam livres, as acomodações eram mais rústicas e já tinham os passeios atrelados como safari, passeios de barco, focagem noturna, caças onças. Quando eu falo caças, pessoal, não é literalmente caças de caças, de abater nenhum animal, tá? É só essa busca pelas onças. Já tinha todas as refeições inclusas, então o café da manhã, o almoço e o jantar todos os dias. Eram almoços simples, mas sempre tinha ali peixes, né, para quem gosta, caldos de peixes, que é tradicional ali da região, caldo de piranha, peixes assados. Também tinha outras opções para quem não é muito chegada a peixe, ou seja, já tinha as acomodações, já tinha toda a parte de alimentação e já tinham os passeios atrelados, tudo em um único lugar. Esse lugar se chama Hotel Pantanal de Angol Lodge. Ele pertence à cidade de Conumbá, mas ele fica na área rural, bem distante da cidade, bem distante da área rural. Daqui a pouco, um pouquinho mais para frente, a gente vai falar sobre esses passeios, tá? Vou falar um pouquinho melhor sobre cada um deles. Já a nossa segunda experiência de hospedagem, ela já ia para uma vertente diferente dessa da vida selvagem e dos animais. Ela já oferecia mais essa experiência da vida pantaneira, desses peões que tocavam o gato, da alimentação pantaneira, como o arroz carreteiro, sopa paraguaia, os passeios de cavalo, então já era uma outra vertente dentro da temática do Pantanal. Então nós andamos a cavalo, fizemos como se fosse uma mini comitiva, tocamos o gado, tudo para ser inserido dentro dessa temática pantaneira, né? Das comitivas do Pantanal. E tudo isso a gente viveu através do Hotel Pantanal e do Pantanal Experiência, que são dois nomes diferentes, mas são atrelados à mesma empresa. Para se hospedar, você se hospeda no hotel, né? O Hotel Pantanal e as experiências turísticas, os passeios e essa parte de alimentação a gente fez lá no Pantanal Experiência. E eles ficam na cidade de Miranda. O hotel fica de fato na cidade, né? A área urbana e o Pantanal Experiência daí já tem que ir um pouquinho mais distante para fazer na área rural. Valeu bastante, foi bem legal também e mais para frente na hora dos passeios a gente mostra de fato como foi. vocês viram que as duas experiências que nós trouxemos aqui de hospedagem, elas falam sobre o Pantanal mas em aspectos diferentes. Por isso que nós falamos o quanto é importante vocês definirem bem a sua hospedagem porque a sua hospedagem vai definir de fato a experiência que você vai viver no Pantanal. E quanto custa se hospedar no Pantanal? Muitas pessoas dizem que o Pantanal não é o lugar mais barato do mundo. A gente vai falar das nossas experiências e a partir da nossa visão dá sim para você ir para o Pantanal sem gastar um horror. Isso tudo vai depender do que você for acrescentando. Nós encontramos diários a partir de 300 reais e isso pode aumentar e com certeza vai de acordo com o número de dias que vocês vão passar por lá e os passeios e atrativos que vocês vão acrescentando. lembrando que esses valores eles se alteram o tempo todo então não fiquem bravos se vocês forem pesquisar e ver preços diferentes. É importante que vocês pesquisem os preços atualizados direto no empreendimento que você está afim de ficar e já pergunte também o que está incluso dentro desses valores porque geralmente eles já oferecem também essa parte de alimentação e passeios então pergunte o que está incluso e quanto custa para vocês irem acrescentando um passeio a mais uma experiência turística a mais aí dentro do seu pacote para facilitar a vida de vocês caso vocês tenham gostado dessas duas experiências que nós fizemos a gente vai deixar tanto na descrição do vídeo quanto ali nos comentários no comentário fixado o link para vocês fazerem as reservas de vocês são links seguros se está aqui dentro do nosso canal você pode clicar com toda confiança além dessas hospedagens em hotéis e pousadas existe uma hospedagem muito particular ali da região do Pantanal que são as hospedagens feitas em cruzeiros fluviais ou seja um grande barco onde você se hospeda nesse barco e vai viajando rio afora e geralmente essa opção é muito buscada pelas pessoas que gostam muito de pesca porque você já faz a sua pesca já tem hospedagem comida é realmente um tipo de hospedagem bem específica e ótimo para quem está afim de passar alguns dias pescando bebendo comendo churrasquinho claro que isso tudo tem um custo e a título de curiosidade nós encontramos pacotes de a partir de 5 mil reais até 11 mil reais para vocês se hospedarem em algo desse tipo em um cruzeiro fluvial é claro que é bom sempre pesquisar mais às vezes vocês acham algo um pouco mais em conta mas essa foi a média que a gente encontrou para passar aqui para vocês são preços um pouquinho mais altos porque você tem tudo na sua mão ali o que a gente escuta falar é que a pessoa não tem que se preocupar com absolutamente nada nem colocar a própria isca no seu anzol você tem cerveja gelada bebidas alcoólicas e não alcoólicas comidas prontinhas ali para vocês petiscos então fora acomodação para você dormir confortavelmente então por isso que eu acredito que seja um tipo de turismo um pouquinho mais caro e qual é a melhor época para se ir ao Pantanal isso depende depende do que você está afim de encontrar por lá segundo as nossas pesquisas dizem que de outubro a maio é a época da seca e por essa razão a gente acaba podendo ver um pouquinho mais os animais selvagens andando por aí de novembro a abril seriam as épocas de cheias então seria mais ideal para quem está afim de fazer esses passeios de barco pescar para quem quer ter aquela visão do Pantanal um pouco mais alagada eu realmente não sei se isso se aplica de fato na prática a gente está em 2024 e a gente tem percebido saiu foi noticiado que o Pantanal está passando por uma das piores secas da história fora as queimadas então assim isso tudo muda o nosso planeta está mudando o clima está mudando então eu não sei o quanto isso realmente na prática funciona nós fomos em abril e está bastante seco bem triste assim de ver sabe os lagos diminuindo poucos animais então assim não sei como o ecossistema está se comportando de acordo com essas variantes tristes aí seca queimadas enfim dá para encontrar de fato os animais selvagens no Pantanal gente eu vou falar para vocês o que nós vimos durante a nossa passagem por lá e é isso o que eu acabei de falar para vocês como está tendo muitas mudanças climáticas eu acho que o ecossistema sofre muito então eu vou falar o que a gente viu para ficar mais honesto com vocês nós vimos jacarés capivaras araras vários pássaros aleatórios macacos cutias porco do mato e vacas e as onças Isa vocês viram as onças infelizmente gente nós não vimos as onças eu não sei até que ponto a questão da urbanização da passagem de caminhões da criação de animais como as vacas interfere nessa vida selvagem essas questões climáticas essas mudanças as secas eu realmente sou ignorante nessa parte mas eu acredito que de alguma forma isso influencie para que a gente não veja tanto esses animais selvagens se você está assistindo o vídeo e tem esse conhecimento científico sabe realmente o que está acontecendo deixa aí nos comentários divide o conhecimento com a gente mas realmente infelizmente as onças a gente não viu nós fizemos alguns passeios tanto por terra quanto por água e o passeio noturno que a gente fez de barco segundo o nosso guia nós ouvimos alguns animais mas assim diz que talvez ele ouviu as onças mas eu não sei se de fato é porque eu não sei os barulhos que a onça faz e na focagem noturna que é esse passeio de barco a gente não enxerga muita coisa então enxergar e ver as onças a gente infelizmente não viu se você já viu comenta aqui também divide com a gente onde você estava o que você estava fazendo se estava de barco se estava por terra fala para a gente se você já foi para o Pantanal e já viu as onças se o seu sonho é de fato encontrar as onças as famosas jaguars os jaguars como dizem os estrangeiros eu vou dar uma dica muito legal para você assiste esse vídeo aqui nosso que a gente está colocando aí na tela para vocês é um vídeo que a gente fez e a gente saiu desse lugar que é no Mato Grosso do Sul um pouco mais ao sul do estado é um lugar encantador é o verdadeiro refúgio dos animais lá além de você ver inúmeros tipos de animais selvagens os pássaros enfim de tudo vivem muitas onças famílias de onças e vários tipos de onças onças pintadas acho que as pardas não vou falar especificamente os nomes que eu sou leiga então não posso falar com propriedade mas eu vou deixar algumas cenas aí para vocês verem depois assista esse vídeo completo é um lugar que ainda é pouco explorado turisticamente mas que vale muito a pena essa visita até lá se você gosta dessa vida né esse contato com os animais é muito maravilhoso e lá como é uma reserva a gente sabe que esses animais estão sendo super bem cuidados e estão no seu habitat aí natural livres e protegidos e que tipo de roupa eu devo levar para o Pantanal ah isso parece um tópico tão bobo acredite em mim não é um tópico inútil é muito importante a gente queria muito que alguém tivesse avisado a gente sobre isso antes da gente ir para o Pantanal infelizmente ninguém avisou e a gente se deu mal gente se você for para o Pantanal não leve roupas escuras preto azul marinho nada escureceu um pouquinho a roupa não use no Pantanal por que tudo isso Isa? porque as roupas escuras elas atraem os pernilongos não é toda época que tem tanto pernilongo no Pantanal mas quando a gente foi estava insuportável não tinha um lugar no nosso rosto no nosso corpo que não tinha pernilongos e é sofrido gente teve uma hora que a gente não conseguiu nem gravar mais a gente teve que correr para o nosso quarto dentro do ar condicionado para se proteger porque era insustentável e os nossos repelentes nada adiantava repelente na cara na cabeça nada adiantava eu e o Bruno a gente tem muito costume de usar roupas escuras então azul marinho e o preto é o que a gente mais tinha a gente não tinha levado roupa clara então a gente sofreu muito com isso enquanto outras pessoas estavam com camisas claras roupas claras estavam ali conseguindo viver um pouquinho mais no Pantanal a gente estava sofrendo muito com isso pode parecer bobo mas é algo que influencia diretamente na sua tranquilidade no quanto que você vai conseguir ali aproveitar de fato a hospedagem os passeios e a viagem no Pantanal então escute o que eu estou dizendo não leve roupas escuras tá então leve as roupas claras camisas de manga comprida calças longas para você proteger suas pernas eu sei que as vezes a gente gosta de usar um shortinho e tal mas é bom se cuidar porque realmente gente nós levamos muitas picadas inclusive eu tive uma alergia levei uma picada no dedo que sabe lá Deus do que porque eram muitas e muitas centenas de picadas eu não estou brincando tive que tomar um antialérgico graças a Deus ali o pessoal da pousada tinha e me deu tomei um antialérgico passei pomada porque eu comprei uma pomada para levar então já anota tudo isso aí para vocês não passarem apuro tudo para garantir que vocês tenham uma boa experiência se vocês forem fazer as experiências voltadas à vida pantaneira andar de cavalo as comitivas leve calçadinhos bota camisa mesmo não digo isso para vocês encarnarem o peão de fato mas porque realmente protege protege dos galhos que vocês vão andar pela mata de cavalo protege dos pernilongos às vezes a gente dá uma esbarrada com o cavalo perto de alguma árvore então tudo isso te protege protege do sol se você levar um chapéu um boneco qualquer coisa desse tipo já ajuda bastante roupas de banho então pode levar o seu biquíni seu maiô sua sunga mas a gente como tinha esse agravante dos pernilongos a gente usava muito a camisetinha térmica calças legs porque além de piscina em alguns hotéis tem a gente também fez alguns passeios no rio e são rios que não são não são rios cristalinos nem nada são rios que você tem ali piranhas jacarés esse tipo de coisa então a roupa dá uma sensação um pouquinho mais de segurança tem um item que a gente brinca muito que é um item bem no telinha que são as sapatilhas de nado a gente comprou na na shopi se eu não me engano não lembro exatamente onde a gente comprou mas eu vou deixar o link aí pra vocês também e gente foi um item muito bom porque além de andar na terra a gente conseguia entrar no rio sem medo de pisar em alguma coisa sabe não sei se vocês são corajosos aí pra ir pisando em qualquer coisa mas a gente não era muito então parecia um item no telinha mas a gente usou muito tanto em bonito quanto no pantanal usamos muito a sapatilhinha de nado e se forem usar as camisetas térmicas comprem clarinhas também porque a gente só tinha as escuras então pra você entrar nos rios mais mais à vontade tá como eu falei pra vocês a gente fez um passeio dentro do rio onde a gente flutuava flutuava junto com as piranhas os jacarés e eu acho que se a gente tivesse de biquíni ou só o short a gente ia se sentir muito vulneráveis essa é a nossa visão se você aí é super corajoso uma super corajosa vai-se embora com teu biquíni mas assim realmente dá medo então quanto mais protegidinho não que ia fazer diferença né o jacaré ia engolir do mesmo jeito a sapatilinha e tudo mas te dá uma segurança a mais outro item que parece ser meio nutelinha mas eu adoraria ter levado são aquelas blusas de frio as famosas corta-vento ela não te esquenta muito mas quando bate o vento ela não deixa você passar tanto frio é muito seria muito útil se a gente tivesse levado pra usar tanto nos passeios de safari que a gente toma muito vento que é naqueles carros abertos quanto nos passeios de barco que toma muito vento também então eu acho que vale muito a pena investir numa camiseta numa blusa de frio dessas corta-vento e como eu gostaria que tivessem feito comigo vou fazer por vocês vou deixar os links aqui embaixo também de tudo que eu acho que é vantajoso vocês levarem pode confiar são itens que fizeram muita falta pra gente e eu não quero que vocês passem um perrengue igual a gente passou tá bom dá uma olhadinha na descrição do vídeo e no comentário fixado que vai estar todos os links lá pra vocês devo levar repelente e protetor solar para o Pantanal sem dúvida os nossos repelentes nós levamos muito repelente não fazia nem cóscas nos pernilongos do Pantanal não sei se eles são mutantes alguma coisa assim podia passar pra eles era a mesma coisa que nada a gente reparou que o pessoal de fora os estrangeiros eles usavam repelente em forma de óleo então eles esfregavam no rosto na cabeça e tal e os pernilongos passavam um pouco mais longe deles eu fiz uma pesquisa não encontrei de fato de óleo mas encontrei um repelente que disse que é bem mais forte vou deixar o link aí pra vocês também porque nossa teria feito muita diferença pra gente protetor solar acho que também é indispensável mas assim entre protetor e repelente leve o repelente é mais importante ainda mas claro que o protetor solar é indispensável durante a vida toda então passeios de barco passeios que você vai tomar sol passa pra você não pegar uma insolação isso que a gente foi em abril já não tava com o sol assim tão rachando mas é importante o repelente além do repelente vocês levarem o protetor solar também acho que deu pra ver que a gente ficou aí traumatizados com os pernilongos né mas eu queria deixar bem claro pra vocês que não é uma regra tá nós fomos uma única vez pro Pantanal e a nossa experiência não determina o que de fato é possivelmente tenham outras épocas que os pernilongos estão mais ok mas a gente tem que ser sincero com vocês e a gente não pode romantizar realmente isso foi um ponto que deixou a gente bem apreensivo e incomodou bastante dá pra levar as crianças pro Pantanal? vamos lá nós se nós vimos quatro crianças no Pantanal foram muitas é claro que a nossa viagem pra lá é só um pequeno recorte da dimensão que é o Pantanal mas analisando os passeios que a gente fez as circunstâncias como foi toda a nossa dinâmica no Pantanal a gente diria que talvez não seja o melhor destino pra ir com crianças isso significa que é proibido que não dá pra ir com crianças não né vocês tem toda a liberdade pra levar ou não as crianças mas eu diria que as crianças muito pequenininhas não aproveitariam de fato a viagem e vocês enquanto pais ou responsáveis ficariam tanto preocupados em cuidar porque imagine só a grande maioria do turismo do Pantanal ela é voltada essa vertente vida selvagem natureza rios safáris então acaba tendo trilhas acaba tendo esses rios os animais chegando perto né por exemplo a gente estava na beira de um rio então tinha animais jacarés na beira o rio que tinha piranhas eu não sou mãe eu não tenho propriedade pra dizer mas eu acredito que eu ficaria com medo se fosse as minhas crianças eu ficaria o tempo todo em alerta pra cuidar é claro que tem outras pousadas outros lugares que tem ali observação de pássaros talvez tenha macaquinhos eu não sei dizer onde né mas as nossas experiências eu acho que não seriam indicadas pras crianças trilhas acho ruim fazer trilha com criança acho que não daria passeios de barco eu ficaria um pouquinho receosa também com as crianças as maiorzinhas a partir de uns 10 11 acho que aproveitaria o passeio de barco mas não sei se seria o mais divertido pra elas não vimos também espaços kids voltados pras crianças mas novamente eu reafirmo a nossa visão é só uma pequena parte do Pantanal o Pantanal é gigantesco então possivelmente possa ser que tenha atrativos voltados a crianças eu pesquisei não encontrei pra trazer aqui pra vocês se alguém já foi pro Pantanal ou sabe se tem atrativos voltados as crianças deixa nos comentários pra ajudar quem tá afim de ir e tem crianças vamos algumas dicas gerais aqui que podem ajudar vocês quando vocês forem até o Pantanal algumas eu já até falei durante o vídeo mas é bom reafirmar não esquecer o protetor solar o repelente uma pomada pra picadinhas antialérgica se vocês puderem tragam um remedinho antialérgico também porque você nunca sabe quando um bichinho vai te picar se você tem alergia a algum tipo de picada ou algum tipo de comida que você não tá habituado então traga sim um antialérgico acho que é importante durante as noites a gente sentiu que a temperatura cai um pouquinho a gente não pegou frio intenso mas é bom você levar uma blusinha de manga uma blusinha pra pôr por cima pra você não passar frio tá bom? as roupas a gente já conversou bastante tem só um tópico de estudo ali pra vocês se tiver dúvida volta um pouquinho mas lembrar das roupas claras evitar as roupas escuras das calças uma dica importante sapatos fechados tem muita trilha coisas assim que é importante você tá com com sapato porque se você vai fazer uma trilha pode ser que você pise algum bicho tem cobras tem aranhas então a gente nunca sabe o que vai encontrar os guias sempre estão auxiliando mas o sapatinho fechado pode ser que evite aí uma picadinha alguma coisa assim e se aparecer a onça tem que estar com o sapato fechado pra correr também questão de chapéu boné eu não levei nada pra mim e senti falta principalmente durante os passeios de barco de dia acho que um chapéu um bonézinho seria ideal coisas pra prender o cabelo porque muitas atividades pelo menos eu não gosto de fazer de cabelo solto então eu levei chuchinha amarrava essa questão da vaidade no pantanal ela vai muito mesmo da sua essência do que você tá querendo fazer durante a viagem a gente não é muito ligado nisso então a gente aproveita é pra cair na água a gente cai molha o cabelo amarra o cabelo de qualquer jeito ali eu não vi muitas pessoas dando close se você tá indo porque você quer fotos bonitas e tal dá pra fazer o lugar é bonito é natureza é top mas a maior parte das pessoas que tá indo pra lá é realmente pra desapegar um pouco desapegar do celular desapegar das roupas do cabelo da maquiagem a maior parte delas tá indo mais pra curtir a natureza mesmo o que não impede de você tá sempre maravilhosa com uma make top tá tudo certo mas eu tô dizendo o que a gente viu lá e o pessoal de fora os estrangeiros eles ligam menos ainda pra isso é assim eles usam roupas que você fala meu Deus tudo assim não tem regra eles estão ali pra curtir então não tem esse julgamento pelo menos a gente não sentiu a gente foi bem à vontade mesmo se você gosta de bons registros se você gosta de ter fotos legais e vídeos legais não esquece de levar uma boa câmera um bom celular pra você fazer os registros legais uma dica bacana é você levar aquelas capinhas pro seu celular pra você fazer passeios de barco passeios que entram na água pra você não não perder o celular e a gente usa camerazinhas que são a prova d'água então tem a GoPro esse tipo de camerinha é legal também pra se você gosta de uns registros mais profissionais diferente de bonito onde tinham fotógrafos profissionais que faziam as nossas fotos e tal no Pantanal a gente não viu ninguém fazendo isso então eu acho que é mais por conta própria então capricha aí leva um celularzinho legal se você puder uma camerazinha eu vou deixar alguns links aí legais também tanto da capinha pro celular que a gente usa então é bem bem fixadinha não corre o risco de você molhar o celular e perder e vou deixar alguns links também de celular legal que dá pra fazer fotos bonitas câmeras também de ação que você pode se enfiar na água e não tem problema nenhum a gente vai deixar passando alguns vídeos aí dos passeios que a gente fez no Rio se a gente não tivesse a camerinha à prova d'água a gente não conseguiria reviver esse momento e é tão gostoso assistir de novo ver como a gente tava com medo de nadar com as piranhas e como foi divertido ao mesmo tempo então eu acho que vale muito a pena os registros sabe é uma coisa que pra mim vale muito a pena rever depois se você também gosta disso de guardar essas memórias então invista assim numa câmera legal num celular legal pra você registrar as suas aventuras pelo Pantanal questão de internet todos os lugares que nós fomos tinha wi-fi não tivemos problema nenhum com isso mas eu acredito que talvez a rede de celular não seja a melhor e eu acho que o intuito nem é esse mesmo eu acho que o objetivo da viagem é você desligar um pouquinho do celular tirar um tempinho pra sua cabeça da tecnologia mas se precisar geralmente todo lugar agora tá com acesso à internet então a gente não teve problema com isso teve acesso tranquilo um outro ponto muito curioso e que a gente quase não escuta falar é que o fuso horário do Mato Grosso do Sul é diferente do fuso horário de Brasília então por exemplo a gente aqui no Paraná a gente segue o horário de Brasília Mato Grosso do Sul é uma hora menos então é importante que vocês saibam disso pra não ter algum erro na questão de comunicação então a questão de horário de voo de transfer de check-in check-out tudo isso é importante então lembre-se horário no Pantanal do OMS é uma hora a menos tá bom? e uma pergunta que eu prometi pra vocês lá no começo nós casal Ture voltaríamos para o Pantanal diante de tudo que a gente viveu experimentou viu e a nossa resposta é sim voltaríamos ao Pantanal mas não foi uma viagem que despertou urgência em querer voltar ou seja a gente tem sim vontade de voltar para o Pantanal porque como eu disse a gente viu só uma fatia do Pantanal tem muita coisa pra gente conhecer a gente quer a gente quer muito conhecer o Pantanal do Mato Grosso porque a gente conheceu só o do Mato Grosso do Sul e ainda nem conheceu tudo então a gente tem vontade sim de voltar só que mais pra frente eu acho que a gente faria outras viagens antes outros lugares que a gente tem muita vontade de conhecer como o Nordeste algum passeio para o exterior e depois voltaria sim para o Pantanal para reviver tudo com uma visão diferente outros lugares outras experiências e assim gente toda viagem ela transforma um pouquinho da gente toda viagem de toda viagem a gente leva uma pequena bagagem para a nossa vida então não importa o destino que você vai se é mais ou menos luxuoso se é mais ou menos caro se é longe ou perto toda viagem tem o seu valor então sim nós gostamos do Pantanal não foi algo que a gente meu Deus se deslumbrou que maravilha que maravilha mas a gente quer dar mais uma chance para o Pantanal sim e voltar e viver novas histórias ali com certeza nós te ajudamos de alguma forma então se a gente te ajudou a gente pede para que você ajude a gente também deixando aí um curtir se inscrevendo no canal isso ajuda demais enviando esse vídeo para um amigo um familiar que tem muita vontade de conhecer o Pantanal porque gente compartilhando esse tipo de conteúdo a gente ajuda as outras pessoas a gente ajuda as pessoas a não passar perrengue a fazer boas escolhas durante as viagens a economizar então a gente pede esse seu apoio se vocês puderem tiverem curiosidade assistam os nossos vídeos durante todo o nosso tour a gente fez um tour conhecendo o Mato Grosso do Sul lugares incríveis pouco conhecidos muito conhecidos como bonito então é maravilhoso esse estado a gente é do Paraná mas a gente amou a nossa experiência no Mato Grosso do Sul e por isso a gente faz com tanto carinho os nossos vídeos e os nossos conteúdos para vocês para que vocês tenham as mesmas oportunidades que a gente então assista mais um vídeo fica aqui um pouquinho mais no canal dê essa força para a gente e deixa aí nos comentários as suas sugestões de melhora o que vocês têm de mais dúvidas ou de sugestões como um todo para a gente um grande beijo muito obrigado e até o próximo vídeo tchau 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 tchau